Se ferrou. Boa, Beca! Fala, moleques e bonecas. Beleza? Resendível aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje tá aqui com a Beca. Oi, gente. E é o seguinte, a gente vai trollar a Virgínia, mano. A gente vai trollar ela. Nossa, tinha um negócio muito massa. Pesado, literalmente. Pesado, bem pesado. Em torno de oito quilos. Exatamente. Gente, o negócio vai ser lento. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a Nátaly. Já tá conversando com ela lá na piscina. Nátaly tá sabendo. É a nossa cúmplice. Exatamente. Nossa cúmplice. As duas tão lá na piscina trocando ideia e tal. E aí ela também vai entrar na piscina e vai começar a conversar com a Virgínia. Eu vou chegar na piscina também. Só que eu vou chegar por trás. Eu vou amarrar um peso na perna dela. E vou amarrar um fio que tem lá dentro. Lá dentro da piscina. Entendeu? E esse fio ele não sai. Ele é tipo... Ele é como se você não entrar na piscina. Ele é preso lá. Fixo na piscina. Ele é fixo na piscina. Então ela vai ficar presa na piscina. Entendeu? Então, mano. Ela não vai conseguir sair da piscina de jeito nenhum. A gente vai perguntar se toda noite vai começar a ficar frio. Só se ela arrancasse o fio. Só que ela não vai querer arrancar o fio porque é elétrico. Aí, é ótimo. Ué, se der algum problema. Aí, acabou com tudo. Não, mas não vai dar choque? Não. Acho que não. A gente espera que não. Então, velho. Ela não vai de jeito nenhum. Fechou? Então, mano. Arregaça de like nesse vídeo. Tomara que dê certo. Não vai dar. Tomara que dê certo. E tu não se amarrar a certinha. Não vai dar. Exatamente. Era aquela do subrito que tá todo mundo velho. Ela vai ficar brava, né? Ela vai ficar brava. Então, é isso aí, galera. Arregaça aí de joinha. Deixa muito like. 100 mil joinhas nesse vídeo. Se inscreve no canal. Pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações aí. E lembra de receber vídeos todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Fechou? Segue no Instagram aqui. Instagram.com.br E te comenta. Faz tudo isso. Que daí a gente pode seguir de volta. Demorou? Bora. Vamos pra lá. Olha, vai. Vamos trocar o peso daí. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar o peso pra galera. Ui. É esse peso aqui. Nossa, sua. Quanto que isso. É esse peso aqui que a gente trolou o Juninho gordinho. Lembra? Cara, foi muito bom. Agora vamos trocar a Virgínia. Partiu. Gente, eu pensei melhor. E eu acho que eu vou sem o peso. Sem o peso? Eu acho que foi melhor. Porque senão ela vai perceber. É. Tinha um peso. Então eu vou só amarrar isso aqui na perna dela. Como você vai fazer isso? Por trás. Você vai ficar com a versão com ela na frente e vai por trás. Fechou? Vamos lá. Quer que ela faça alguma coisa? Não. Não precisa não. Só com a versão com ela. Entra aí. Eu vou entrar por trás. Você vai por trás. Olá, meninas. Eu acho que precisa ter alguém. Boa, Beca! Boa, Natalie. O que é isso? Você está presa na piscina. Eu vou pegar a chave aqui. Isso é louco, amiga. Aliás... Mas isso foi obrigada. Aliás, eu não tenho a menor ideia de onde está a chave. Realmente, a gente foi obrigada. Vem, tá na piscina. Tá? Tá. Eu dei um banho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Para de estar machucando. Já era. Tá machucando. O que que era? Pegou a chave? Peguei. Pegou? Peguei. Eu joguei a chave junto. Vem, pensava você pegar já a chave, velho. Já era. Eu juro só pegar já a chave. Você está louco? Meu pai está preso aqui, velho. Está doendo. E agora? Já é. Estou ficando frio. Vambora, vambora. Vai pegar a chave. Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Me solta aqui, Zé. Na moral, velho. Tati. Ai, está muito frio. Eu juro. Vem, meu pé. Ai, desculpa. Pedro, eu não estou brincando. O quê? Eu vou te ferrar. Vai me ferrar, Brita. Eu vou te ferrar. Só que você está preso aí? Eu vou ferrar você. Vocês usam, velho. É, não. Vai te ser obrigado a fazer isso. A gente foi obrigado, não foi ideia nossa. Vem, não, não. Me tira daqui, Dexter. É verdade. Vem, eu estou falando sério. Está preso no fio aí, né? Me tira daqui, Pedro. Nossa, está tão quentinha essa toalha. Tão quentinha essa toalha. Vem, me tira daqui agora. Eu estou falando sério. Eu não estou mais brincando. Não. Vem, eu estou me brincando. Não. Toma um banho? Bora. Não. Está muito frio. Toma um banho. Vem, me solta daqui agora. Deixa eu falar sério. Vem, eu estou falando sério. Volta aqui, Dexter. 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 Dexter, tchau. Volta aqui. A, B, A. Vem, eu estou falando sério. Volta aqui. Pode filmar ela. Pode ficar filmando ela, tadinha. Não. Volta aqui. Eu achei essa chave aqui dentro. Não está, Rê. Está aqui. A chave está aqui. Ai, meu Deus. Coitada. Tadinha. Vai soltar ela, velho. Vem, consegue. Está muito fria. Volta ela. Me solta. Não. Me solta agora. Não. Dexter, me solta. Me solta aqui. Me solta aqui. Tchau. Vem, a chave está com ele mesmo? A chave está com você mesmo? Está. Tem uma cópia aqui então, né? Não é essa. Então, se eu sair daqui, você sai correndo. Não acredito, velho. Pedro, vem. Pedro. Me solta aqui agora. Tem uma chavezinha aí. Ô, Nathalie Beckley, faz uma coisa aí. Pega a chave, abre aqui. Ele não deixa. Ele não deixa. Vem, na moral, tira isso aqui daqui. Ouviu? Eu não deixo. Você vai ficar aí a noite inteira. Eu vou matar você, velho. Você vai ficar aí a noite inteira. Você vai ficar aí a noite inteira. Você vai ficar aí a noite inteira. Mostra. Pézinho dela preso no fio ali. Ah, que engraçado você. Pode molhar tudo. Ah, velho, abre aqui. Eu juro que está passando frio, velho. Meu pé está doendo demais. Você não quis ficar na piscina um tempão aí? Vem, tá, mas eu ia sair agora. Ué, mas você consegue isso aí? Não consigo. Você só não consegue sair do fio. Aliás, cuidado para não mexer muito, porque você pode tomar um choque aí de mil volts. Cara, velho, juro, abre aqui, velho. Não vou, abre. Abre, velho. Não vou. Abre. Não vou. Abre. Isso eu não vou abrir. Pode ser, eu estou muito nervosa, juro. Tá. Eu vou, velho, estou falando sério. Você vai dormir no... Sabe? Vai fazer o quê? Cuidado com o que você fala aí, porque... Por isso que eu não vou falar. Se você falar, é mais tempo que eu vou deixar aí. A noite inteira já é garantido. Tá louco? Noite inteira. Tá louco, vai passar mal. Noite inteira. Você é muito frio, velho. Noite inteira. Olha, Pedro, já é de noite. Sério? Me soca... Ah! Barata! Ei, Pedro! Você é uma barata do morro ali. Abre aqui, velho. Não. Pedro. Nossa, agora que a barata me assustou, eu nunca mais vou soltar você. Pedro, abre aqui, velho. Eu não tenho culpa da barata ter aparecido, não. Sim, Pedro. Abre aqui, Pedro. Eu vim aqui pra ajudar e veio uma barata. Agora é sinal pra eu não soltar. Abre aqui, velho. Tchau, tchau. Eu tô com muito frio. Tchau. Eu tô com muito frio. Para de gravar, Dexter. E abre aqui essa merda. Vem. Abre aqui agora. Para. Vai, vamos lá, vai. Abre aqui, velho. Ah, vem essa merda. Para, Dexter. Vem aqui. Ai, meu Deus. Nossa, meu Deus. Mãe, abre aqui. Mãe, juro. Tô com ódio. Tô com ódio. Ah, tá que bom. Foi todo... Não precisa enxergar aqui pra você ver. Não precisa enxergar aqui pra você ver. Vem, abre isso aqui, Dexter. Vai lá pegar a chave e abre. Eu tô com ódio. O que você tá aí? Ódio, que dá! Nossa senhora, velho. Ah, tá. Que bom. Beleza, então. Vou ficar aqui. Ô, Dexter, abre aqui, velho. Ô, Pedro, abre aqui. Bom, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Prendemos ela na piscina. Maravilha. E é isso. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. Sempre, 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 sempre receber as notificações. E, como eu falei pra vocês, né? Quer me trollar? Quer me trollar? Trola. Trola. Mas cuidado com que você vai trollar. Porque se trollar e eu não gostar, por exemplo, terminar e tal, né? Essas coisas, fazer o quê, né? Aí tem que pagar, né, mano? Um pouquinho aí de trollagem também. Então, é isso. Um beijo pra todo mundo, tá? Eu não vou deixar ela a noite inteira. Deixa eu ver um pouquinho. Nossa, daqui a pouco eu abro. Então, é nóis. Valeu, falou e tchau!